Pera aí que caiu o mundo aqui velho Aí a gente ficou um pouco complicado aqui Robert O teste em ride é isso meu É vida real É vida real É ambiente descontrolado Primeira vez que você me vê com postzinhos Pois pontuei muita coisa que eu quero dizer nessa avaliação Neste teste ride que eu fiz É o terceiro vídeo Da Yamaha Phaser 250 2018 Agora Você vai ter a minha opinião Eu dividi em 3 partes Por que? Porque eu não queria que ficasse longo Cansativo, maçante E você fosse embora no meio do caminho E perdesse informações de extrema importância Então se você quiser ficha técnica da moto Eu vou deixar o link aqui na descrição Deste vídeo Que é o vídeo anterior que eu fiz com os técnicos da Yamaha Avaliando a moto Mostrando para vocês o que mudou Pontuando também Cada item em comparação antiga Pois a própria fábrica Comparou a nova com a antiga Para dizer a evolução da moto Neste aqui vai ser só o passeio Na rua Na estrada E eu tive que parar na metade Porque caiu o mundo E depois foi o tempo de chegar no salão E para não ficar aquele vento Aquele barulho de vento e você não entender nada Eu pontuei aqui Até aproveitei para ler alguns comentários E fiz uns questionamentos Que de repente pode ajudar Eu fiz esse passeio Esse test ride Essa excursão Com o Robert Eu fiz questão porque ele não conhecia Primeiro São Paulo É um cara nota 10 E segundo Foi muito bom Pois tivemos duas opiniões Ele é um cara urbano Eu sou um cara de pista Às vezes o que eu gosto Ele não gosta Vice-versa Ele usou a moto com garupa Eu não Então foi bom essa troca de informação Fica com o vídeo Eu vou entrar numa telinha menor aqui Fazendo as observações Onde eu achei que o Roger não ficou bom E depois no final Eu vou deixar o vídeo rolando Com uma telinha aqui E vou falando E o que eu pontuei aqui Beleza feles? Together Então feles A primeira coisa que eu posso falar para vocês É o senhor Desculpa Sem se desligar a seta Foi mal rodas É que a pedaleira está mais recuada E o guidão Mudaram o ângulo Então ele está mais horizontal Ele está com pouco ângulo O que que acontece? Ela ficou confortável Você vai ver logo de cara que você sentar Mas ficou numa pegadinha Um pouco mais apetitosa Porém Não vai te cansar Ou te deixar É Com dores Ou tipo Com fadigas Porque o guidão ficou Nesse ângulo Pelo contrário Você fica mais É Com approach Que é uma coisa que as vozes estão fazendo Pelo menos que eu estou reparando Em todos os modelos lançamentos Estão deixando O trem de ateiro Sempre um pouco mais próximo Justamente para Facilitar na pilotagem E Mas só que confortável Ela até Você vai ver que ela parece Você olhando ela parece maior Mas o tanque ficou mais estreito Está acolpado aqui Piloto Moto Gostei Uma coisa que eu senti Quando eu vim andando Antes de começar a gravar Eu vou até mostrar para vocês aqui É em relação ao BES Ela vem com o BES de fábrica Não é possível desligar É Porém é o seguinte O dianteiro O O O traseiro Ele aciona rápido Já está rapidez Assim né Vamos lá Já acionou Está vendo Já acionou Já o dianteiro Demora Então assim O traseiro Eu achei que aciona rápido Mas o dianteiro é bom Então dá para alicatar Que ele demora Para Entrar em atividade E é o seguinte Esse ângulo que fizeram Pô por incrível que pareça Tem um radar aqui Eu vou dar uma pegada mais Mais forte para fazer o Robert Pô Ela não afunda Agressive Sabe Você pega a Fazer antiga Afundava para caramba Essa aqui não E olha que eles mudaram O ângulo do Caster aqui E ela não afunda agressive Então assim Esse conjunto Do ângulo Chassi O guidão Tudo facilitou Para que a moto fosse Mais Estável Rápida De mudar de trajetória Rápida Apetite Está vendo? Até apetite Só que O freio traseiro Entra rápido em ação O dianteiro demora Então Para mim Eu gostei do ABS dianteiro Deveriam ser todos assim Câmbio Tradicional Ó Ó Ó Ó Ó Tá apetitosa Mesmo na lomba Ó Ó O ABS Olha aí Ó O ABS ó Traseiro acionando já Dianteiro ó Meu Meu Quem estava acostumado com Quem estava acostumado com a freza antiga vai subir nessa aqui e vai ver que a moto mudou o estilo de pilotagem O torque dela está mais agressive Eu vou dar uma esticada nela para ver a relação final Por que? Porque como eles valorizaram o torque Talvez pode ser que tenha perdido um pouco de desempenho lá no final Mas isso você vai sentir mais na estrada Curso urbano Você vai adorar isso aqui Tá Vou sair uma Fazer uma saída aqui Porque já está subida Vamos ver como é que você sai Together Olha como está acendo ó Ó Subida Então ela está mais esperta que o modelo antigo Eu gosto dessa saída de curva assim que o cara vem para o meio e depois ele muda Então ela está mais esperta que a antiga E eu quero ver o fôlego peão na estrada agora Tá Vai Mas turva Toda modelo tem pontos e pontos? Com certeza Tem sim Uma coisa que eu já reparei aqui que eu gosto de... Bom aqui é meio que pessoal Eu gosto de andar com o pé na ponta da pedaleira Praticamente em maior parte do tempo eu estou com ele assim Como o escape ficou mais parrudo e mais alto Pega a sola Ele quente vai derreter o seu lado do sapato Então eu gostaria que fosse mais baixo Geralmente a galera fica no meio do pé Eu prefiro que fique na ponta Eu já até expliquei porque Por causa de pedras etc e tal Então pode ser que pegue um pouco no... No... Escapamento Pegue não Eu sempre quero que pegue porque o meu pé está pegando Tá Chega aí Robert Aí boa Reduções precisas O motor O coração é o mesmo Tá Perfeito Vou descober as cruvas daqui um pouco na... Raposo Braciosa por pó Estou pegando um monte de buraco Você vai ver que a susta Em relação à antiga Ficou mais durinha tá Eu prefiro até Vai ter gente que pode achar que não ficou confortável e tal Mas eu gostei Ficou mais... É... Te dá mais sensação segura na pilotagem E o Robert veio Veio... Veio... O guidão aumentou o ângulo aqui Subiu né Porque o outro é mais baixo aqui Eu não sei Não peguei nenhum corredor apertado pra te falar Pode ser... Tá... Eu vou falar sem a experiência que tá mais largo mesmo Que você vai ter que fazer um malabares no corredor Com retrovisor e outro Tá... Isso pode acontecer sim Aqui é uma capa protetora O tanque tá lá embaixo A... É a nova É a nova É a nova Primeira mão Primeira mão É... Eu tô com a viseira fechada por causa do áudio Mas tô... É... Ficou bonita né Ficou bonita né Ficou bonita né Na hora É... É... Careca É... Durval Careca Durval Careca Durval Careca Ó... Estável hein Estável É... 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 Ficou bonita É... Ficou bonita Ficou bonita Eu tô exagerado ali Mas eu gostei Ó... A princípio a moto Estável viu Vamos ver a hora que abrir o farol aqui Que eu vou dar um despacha Freio dianteiro bom O que eu gostei muito foi do trabalho da suspensão Gostei do trabalho da suspensão Eu só tô achando que de final esse motorzinho tá mais manco Em relação ao antigo Ó... Onde eu miro Ela tá entrando Onde eu miro ela tá entrando Show Grave care Seja Seja I fleite Ficou bonita Já aqui você vê eu fazendo assim com a mão, justamente enaltecendo o ponto positivo do guidão ficou firme não chacoalha não vibra dá mais segurança em pilotagens na estrada ou mesmo mudança de trajetória rápida você sente a moto na mão agora senhor eu deixei aqui deixa ali vai para ser nossa você vai ser o carlos e o alberto o seu caso eu vou começar fazendo piada não vou fazer piada não pode mostrar melhor boa é isso é o seguinte que você quer começar posso começar pode ser você eu comecei no palco gostei muito da doutrina dianteira da moto frenagem eu achei uma expressão progressiva achei ela o trabalhado ela tá muito bom mas a percepção mais durinha então não dá aquela alicatada aquela afundada igual dava antiga sabe a antiga era mais andalzão achei essa mais firme é só que eu achei um bom fôlego até o 100 km que foi onde eles valorizaram o torque lá lá acima do 100 km 115 até chega 130 começa uma vibração então eu não gostei exatamente disso e aí assim é vibra bastante e aí ela morre completamente e tem dificuldade de chegar até lá eu consegui esmerilhar lá deu 146 eu não sei reação em relação à antiga só para ela pela lander 149 ela dava a antiga v3 km sabe mas a antiga eu acho que dos 130 para frente um pouquinho mais de fôlego porém chegava chegava demorava um pouco mais para chegar mas eu achei um pouquinho mais de fôlego entendi entendeu foi o que eu senti não sei você quase isso mesmo é uma coisa bem perto quase é eu andei engarupado então pago que eu posso falar para você a velocidade final 146 até que chegou bem rápido na descida foi tranquilo mas não passou também não dificuldade e um cilindro um cilindro vida para raio aí que tá será que só porque é um cilindro ou será que está mudando além do normal não sei mas vive bastante mesmo então eu achei assim ó em baixa até 80 90 km é liso é gostosa é a proposta é a proposta então tá é o que ele fala acima de 100 começa um pouco 130 não dá para manter não dá mas você sente a vibração entendeu parece que está judiando concorda você está judiando entendeu na antiga você não sentia tanto essa judiação mas ela chega lá conforto a moto foi muito melhor melhor garupa foi testado eu andei garupa realmente tá bom conforto ficou sensacional a mesma coisa a garupa também sente a vibração em velocidade alta começa a vibrar muito ela vai sentir a antiga tinha uma tendência de dar uma chacarada no meio da curva essa não deu essa não eu acredito que eu acredito que o amortisseurou traseiro que foi aquele retrabalho que fizeram tirar o link ou que ela já trabalha na mola e o pneu com perfil mais largo original de fábrica não que aumentaram então de fábrica legal é melhorou isso não fica tranquilo tigedo então ela ela está mais estável então aí no trânsito o apoio da perna ser menor assim você consegue dobrar melhor joelho eu gostei pra caramba a outra não consigo eu sou baixinho tem a perna pequena então essa pedaleira recuada foi tesão né nós separa assim pô é a pedaleira recuada ficou tesão o semiguidão ficou animal é semiguidão o guidão semiguidão eu fui na sua um tranqüilo o guidão ficou top o ângulo eu acho não pegamos nenhum trânsito mas vai ter que fazer um malabarismo nos espelhinhos vai aquele ângulo do antigo era mais prático mas pensando em posicionamento de piloto moto e seguidão ficou mais da hora foi legal é o op da inversão de moto maior ea beleza design está fora de série da moto ficou mais leve realmente e tal é eu me tema pra mim tá mt ficou eu só queria mais final velho só final é eu queria um pouquinho entendeu sabe aquela coisa assim que não tinha como esperar muito que o motor é o mesmo né e foi aquilo eles trabalharam a injeção e tal justamente privilegiando o uso urbano porque ela é uma moto que é para te levar para o trabalho voltar etc e tal mas é a moto assim o que eu quero concluir o seguinte se você bateu na olho na moto e ver aquele design todo e fala assim não essa vai ser para arrepiar é estrada paula lá lá não você vai arrepiar em relação a ter mais estabilidade de moto a frenagem ficou excelente o abstraseiro achei que entra muito antes poderia entrar depois o dianteiro bom só que assim ela tá urbana tá gostosa agressiva urbana eu te falei ela tá agressiva mas o finalzão é aquele motor que você já sabe eu achei que a valorização do torque matou final a proposta deles é a urbana pessoa que é uma moto urbana agora de ciclística velho que é cortar eu prefiro uma outra mais durinha então de ciclística boa perfeita no balanço da curva apetitosa tal que ele prefere mais confortável aí é é é gosto não sei o que é isso é isso não tem muito mais o que falar não preço vocês sabem no site tem gente é o preço que vai me costumam falar por isso porque as vezes a o fabricante fala o preço sugerido a concessionária põe outra então não adianta não adianta o preço é relativo é o que se vale apenas se você sentar na ele falar essa é a minha conta é isso aí é isso aí então tá bom filho valeu boa essa avaliação dupla foi da hora estamos juntos cara gostei foi da hora não é é nóis é isso aí gostou pode comentar aqui embaixo é boa no meu canal não sei você tá no dele se inscreve no canal do urbano se inscreve no robert roberto roberto é 100 mil chega junto vamos vamos é é nóis tchau valeu vamos lá vamos lá como é que tá pesado qual foi minha compreensão e o que que eu percebi da mensagem que a yamaha me passou com essa motocicleta eles quiseram valorizar o torque porque é uma moto com bastante torque em uso urbano fica mais gostoso ela fica mais esperta em sala de farol você tem ela mais acesa ela desenvolve mais ciclística mudaram o ângulo do caster o quadro diâmetro de bengala diâmetro de suspensão formato da mola curso de suspensão tamanho do pneu fora a ergonomia da moto que você senta você vai ver que ficou mais interessante o recuo da pedaleira com o ângulo do guidão você parece que está numa naked entre aspas design você vê que eles inovaram totalmente a parte da moto carenagens farol é rabeta banco tudo então reformularam todo design da moto confiança porque quatro anos de garantia estão dando então você tem que confiar muito naquilo que você fez né tanto no projeto como na moto que você vai entregar o cliente final eu tô muito professor com essa canetinha né eu tô ligado a pressão do rio pontos positivos da motocicleta que eu achei ciclística e maniabilidade a progressividade da suspensão para frenagem ficou muito mais linear a funda bem menos que a antiga antiga era essa é suave então mais confiança gostei muito do trem dianteiro da moto o contorno de curvas também mudou a outra mais landalzão essa é mais firme não senti em nenhum momento a moto querendo dar aquelas torcidas led dianteiro e traseiro quatro anos de garantia design a moto ficou muito mais bonita que a antiga eu particularmente gostei abs de série o abs eu vou jogar para dois lados aí negativo e positivo positivo por quê porque ela vem com abs o que é muito bom para 90% dos motocicletas ciclistas uso na chuva excelente no susto excelente e o torque esse torque para uso urbano com a moto fica esperta sai bem no farol ela desenvolve melhor então você sente uma moto mais viva embaixo de você pontos negativos abs o durva como assim você falou calma pra mim eu não gosto eu desligo abs e nessa moto não tem essa opção de desligar então pra mim na minha pilotagem é um ponto negativo o motor foi valorizado o torque se você for para a estrada 120 luxo acima de 120 até 130 ele já começa a fazer um ruído não quer dizer que está quebrando é da característica dele uma vez que foi valorizado o torque eu já sabia que ia perder um pouquinho de final apesar de no gráfico está igual mas é tipo coroa inclusive a coroa dessa moto é 46 e antiga 45 como teve o retrabalho tal o torque ficou o mesmo mas é um dente a mais então talvez uma coroa 45 já ia aliviar isso aí ia ter mais pior mas ia perder o torque enfim então por exemplo o ganho foi torque urbano na estrada 130 não está próximo da faixa vermelha tem os caras que gostam do top speed então para o top speed ela não se sai muito bem eu coloquei ali mas precisa de um gostei de reta para você dar o final flexível faltou um aero keep ali gostaria que tivesse indicador de marcha no painel faltou gostaria de que tivesse uma vez que tivesse uma vez que o painel foi reformulado ficou mais fácil a leitura ainda gostei do formato mas poderia ter um indicador de marcha lá e aqui questionamentos por que é isso porque eu dei uma olhada nos comentários do meu último vídeo e poxa é legal debater aqui pensar com vocês junto uma vez que tudo é válido não é então tá autonomia que falaram muito lá 14 litros agora bom eu tive uma lander que tinha 11 litros a rusk tem 11 litros e uma ktm que tem 10 litros essas motos pensando em uso urbano tá mais que o suficiente aqui você não precisa mais que isso a phaser tem 14 tem 3 a mais ela fez uma média de 29 km por litro andando na estrada urbano eu e o robert duas tocaram diferentes achei que a moto foi bem econômica por tudo que ela andou então pro projeto uso urbano show de bola ah não mas eu vou pegar a estrada ah bom então você vai pegar a estrada talvez esses 4 litros talvez não certeza que vai fazer uma faltinha porque você teria pelo menos uns 130 120 km a mais aí antes de chegar com o repouso vai que você pega aquele deste que não tem imposto né então tem que pensar nisso então geralmente para viagens vai fazer falta para uso urbano você não vai se de falta alguma beleza então isso aqui eu estou debatendo com vocês porque eu achei interessante o motor que tá não mudou lá 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 você vai mudar o que é bom penso eu pô como assim durvá eu comprei uma lander porque justamente eu já vi um monte de histórias do motor que teve nego que meu era um relaxo e a moto durou 100 mil km sem fazer nada ainda usando óleo podre deixando o nível baixado não sei o que o motor é confiado aí eu peguei uma andei 20 mil km com a moto mais de 120 mil cartódromo cidade estrada esmerilha monte verde vovó caraca o motor sempre ali presente e lindo é um motor confiável na minha opinião não tive problema algum por isso que até falei pô quem quebrou esse motor tem que ser dado pela nasa então é um motor confiável pô para que vai mexer nesse motor não é se você já tem mt03 na linha aí senão você vai dar uma concorrência dentro do negócio eu penso eu assim tô falando aqui o que eu tô pensando em filho 5 marchas vamos lá de novo 5 marchas comprei a lander também por isso e até no cartódromo é mais gostoso menos troca de marcha mais torque sai mais espertinha 5 marchas para uso urbano é mais que o suficiente principalmente uma moto 250 cilindros monocilíndro ah mas eu sei o que então se fosse pensado na estrada talvez a marcha sexta seria legal por um alívio só mas as 5 marchas aqui são suficientes e o giro cresce linear tá aí pensando em estrada que que eu faria ah então aí mete uma sexta marcha põe uma coroa mais longa tal e aí você vai ter estrada mas perdeu saída e se andar com garupa então esquece a moto morreu vai andar junto com 150 ah um outro detalhe é que o pés agora é quero falar o alto né é aqui ó o lampejo sabe não é mais aqui é aqui ó particularmente prefiro aqui na frente viu acho que aqui meio ruim mas é a novidade talvez costume mas eu prefiro aqui ó teste na chuva também e é isso o félio então espero que o vídeo tenha te iluminado te ajudado te esclarecido que você tenha conhecido a nova fez e atirado as suas dúvidas e aguarda o próximo test ride do Valcareca tamo together total muito obrigado para os que estão se inscrevendo logo menos tão aí hein sem malandros e é isso ah together que dá o